e galera nesse vídeo vou trazer para vocês esse jogo que é o farm words se vocês estão chegando aqui no canal já deixa inscrição de vocês deixa aí um like para colaborar aqui com o canal a gente traz muito aqui games nft aí tá ok pessoal então esse game que eu formos o outro é um game que eu tô trazendo aqui que é bem interessante ele vai começar logo logo é aqui nós estamos a informação como aquele funciona esse game vamos mostrar aqui para vocês como é que funciona ele simplesmente que ele tem uma parte de mineração de os fazendeiros coletam ouro e nfts minerando do jogo então eles podem usar o ouro e madeira para criar suas próprias ferramentas e consertar equipamentos tá pessoal então é bem interessante o jogo assim que funciona e tem o modo de reprodução que para se preparar para a guerra que se aproxima com os monstros da selva os fazendeiros criam gado para produzir alimentos e margenar no para garantir energia suficiente para batalha então tipo tem que batalha para se defender sua fazenda então é bem interessante seguir mesmo a gente ficar de olho eu vou trazer aqui para vocês mais alguma parte que da parte de construção tá que a gente que a fazendeira vai construir que estava para vaca dinheiro para expandir sua fazenda gaiolas sólidas né ajuda os animais de estimação cresceram saudáveis e rápidos então é um game bem aí no modo de fazenda mesmo aí parecido com aquele que a gente já viu que aqui no canal que é o anaca farm que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo para vocês dar uma olhada nesse game que é muito interessante tá então que tem uma forma de você começar o jogo né que vai vai ser lançado aí a pré venda e do estou quem está a venda pública dos toques vai começar em dia 30 de setembro então tomo dia 26 de 30 de setembro e vai ter a venda dos tokens dele e você pode ir visitar o discord deles eu vou deixar o link na descrição para poder lá tá olhando lá é conseguindo aí antecipado essa pré venda dos toques a pré venda tá mas a pública e vai ser a partir de 30 agora tá então faltou três dias aí para conseguir comprar os toques dele tá que é o rei happy drops tá vamos dar uma olhada aqui ó vamos dar uma olhada aqui que conta com o game então ele vai ter três rodadas aí de venda né desses toques vai ser dia 30 esse dia 10 e dia 10 do 5 então tá tudo especificado para vocês vocês na verdade aqui tá contrário né dia 2 de outubro dia 5 de outubro e termina aí essa venda pública aí para todo mundo desses toques então se vocês quiserem participar aí da compra de tokens antecipados que sempre dá muito lucro é bom você sentar no discord dele que eu vou deixar o link na descrição aí para vocês entrar e se vocês virem aqui no site deles e clicar aqui nesse link do discord para você iniciar o game vai ter tipo uns pecs aí tá bom pessoal que esse aqui é o pacote de iniciante né que vai ser 61 dólar o pacote de frango né que vai ser 63 dólar cada tipo de pacote desse tem algo em comum né tem alguma coisa diferente aí para poder o jogador tá usando como vantagem aí no no game tá ok então é bem interessante a gente ficar de olho nesse game que farms words que esses games aqui pode explodir muito fácil e vamos ver qual que é a rentabilidade deles né pessoal vou ficar de olho nesses games aí ver qual que é a rentabilidade deles esse game que ele roda na plataforma wax tá bom tá bom pessoal uma plataforma aí de de uma rede é uma rede wax aí que muitos conhecem vocês já deve conhecer vocês jogam game aí sabe que a plataforma wax é outra rede tá e eles aqui também é perceber que muitas novas oportunidades surgiram muitas portas se abriram e tiveram que colocar novas pés no chão né para aproveitar para a oportunidade de fazer esse universo do farm word para competir aí com a de um word e axe infinito então eles fizeram isso daí é para fazer uma opção para os jogadores aí tem o que jogar tá aqui tem aqui mais umas imagens de como que vai ficar aqui o game eu dei uma olhada que também vai dar para você fazer aí tipo pvp com os outros players tá por isso que tem que deixar sua fazenda mais forte então pessoal para começar a jogar vocês tem que ter uma conta wax como falei para vocês se você não tiver tem que ganhar uma carteira lá e aí você tem que comprar algumas ferramentas né eles dizem que comprar essas três ferramentas aí que seria um machado ou um arquiflex aqui para você começar já fazer farm dentro do game aí aqui tá ali tem que ter um tutorial nessa vai aqui começando né tá desse consegue fazer a compra dos seus equipamentos lá na no marketing deles tá bom então aqui pessoal essa plataforma aqui da tome que roube né vou deixar a descrição do vídeo para vocês e aonde estão vendendo oficialmente que algumas coisas aqui né você pode ver que tá bem carinho aqui nessas pedras aqui ó 500 poucos dólar 500 dólar 500 dólar mais lembrando a vocês que a pré-venda dos toques deles é uma grande oportunidade né pessoal essa pré-venda dos toques deles aqui para a gente tá conseguindo aí bem mais em conta aí em alguma coisa a gente vem aqui vamos ver aqui vocês vão ver que no site oficial aqui ó entrou no score deles e consegui aqui as permissões aí para fazer a compra dos tokens do farm world onde pode dar um pico legal vou achar que o que tomara para vocês é não está listado ainda tá alguém pessoal então por isso que a gente tem que esperar ser lançamento aí para a gente conseguir um lucro aí é uma estratégia de lançamento e muita gente está conseguindo ganhar muita grana e uma estratégia que está funcionando muito bem aí em jogos que vão lançar aí eu indico vocês a ficar de olho nisso tá que depois que o jogo lançar ali sempre tem um hype legal de dar uma corrigida no mercado e meio que estabiliza de só quando tem grandes atualizações alguns games que às vezes não pico legal nas criptomoedas tá então é o lançamento como se fosse uma atualização gigante de um game novo então acaba que sendo muito viável você está comprando um lançamento e aqui também eles vão fazer para o s e android né para fornecer os jogadores uma experiência muito legal e pra vocês ainda não está pronto aqui vão fazer ainda então recomendo muito vocês conhecer que o farm o world's link está na descrição do vídeo se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum vídeo tá de informações sobre nesses games nft sobre o próximo que a gente vai trazer aqui no canal e é isso aí o quanto que eu colaboração vocês é isso aí pessoal e valeu